Na água fria de uma fonte Muito envergonhada Pediu que eu fosse buscar Algumas folhas de vinha Para sua nudez tapar Olhando as folhas de parra Estava eu a pensar Que a bela era tão pequenininha Que uma só parra iria chegar E a bela ainda rociosa Pediu que eu fosse buscar Algumas pétalas de rosa Para seu rosto rosar Colhendo as pétalas de rosa Estava eu a pensar Que a bela era já tão formosa Que uma só pétala ia chegar E a bela muito agradecida Deu-me os lábios para beijar Mas a bela era tão pequena Que eu nem soube como abraçar Que a bela muito apressada Não disse adeus e fugiu Desde aquela madrugada Venho à fonte para recordar Não disse adeus e fugiu Não disse adeus e fugiu Não disse adeus e fugiu